Um acidente de trabalho no leste de Minas serve de alerta para quem assiste aqui o Balanço Geral, viu? Um idoso de 70 anos, ele morreu quando cortava uma árvore. O caso aconteceu na cidade de Caratinga. Ah, que tristeza, né? O Lucas Alves chega com detalhes desse caso para a gente. É, Lucas, é um perigo, é danado para acontecer esse acidente e dessa vez fatal, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que estão assistindo o Balanço Geral. Bom, este acidente de trabalho me fez recordar que ontem mesmo, o Balanço Geral, na pessoa do repórter Miguel Bras, trouxe uma matéria sobre o Abril Verde, que aborda ali a prevenção de acidentes de trabalho, conscientizando empregadores e os trabalhadores. O mês de abril é celebrado pelo governo federal esta conscientização. A informação da cidade de Caratinga é que o João Costa, filho de 70 anos, ele morreu num acidente de trabalho, como você disse, Nico, e ele estava ali cortando uma árvore, utilizando uma máquina de corte, que tem ali aquela serra, aquela serra, uma serra redonda, na avenida que aconteceu, foi na avenida João Caetano do Nascimento, no bairro Limoeiro. A máquina de corte utilizava um disco, na verdade, e o disco caiu na perna dele, deu um corte profundo, e ele acabou morrendo no local. A perícia da Polícia Civil compareceu, constatando toda a morte, e participando ali da investigação de todo o caso. Nós deixamos aqui nossos sentimentos à família. E, Nico, lembramos que na semana passada também teve um caso semelhante, em Santana do Manhoaçu. Um caso semelhante ocorreu e levou a vida de José de Oliveira, um homem de 49 anos que também estava trabalhando. Ele trabalhava, ele foi atingido em Santana do Manhoaçu, a cidade, ele foi atingido ali por uma serra de corte também, no momento que ele estava, aliás, perdão, ele trabalhava com a serra de corte e foi atingido por uma árvore. Ele estava fazendo extração de eucalipto e foi atingido por uma árvore, também mais um acidente de trabalho registrado na semana passada na cidade de Santana do Manhoaçu. E o senhor José trabalhava ali com corte de árvore e ele estava utilizando motosserra. Durante os trabalhos de extração de eucalipto, que aconteceu este acidente, que também levou à vida do senhor José. Com esses registros, Nico, cabe agora mais atenção ainda, tanto dos empregadores quanto daqueles que estão trabalhando, sobretudo em áreas de risco. Uma pesquisa do Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho realizado no ano passado e foi disponibilizado pelo Ministério Público do Trabalho detalha que Minas Gerais é o segundo estado com mais acidentes de trabalho no ano de 2022, perdendo somente para a cidade, para o estado de São Paulo. Eu volto com você aí no estúdio, Nico. É, você fez um apanhado aí, né, Lucas? O mais recente é o de Caratinga. Você contou de Santana do Manhoaçu e trouxe essa estatística aí, né? Lembrando que eu estava tomando um café na padaria Norte Nobis lá, já tem uns três meses, e estou vendo um senhor cortando a árvore lá, e está em cima da árvore. Eu falei para ele, ó, amigão, você não tem medo de cair, não? Eu falei, por quê? Não, porque você está em cima da árvore, você está cortando embaixo. Ele falou, ah, mas como é que você corta embaixo, rapaz? É, não, é daqui para ali para acontecer o acidente. Obrigado, viu, Lucas? Depois você volta aqui, não, falei com ele, desce daí, rapaz. Chamou uma empresa que tem equipamento, amarra a corda lá e corta. Ah, eu vou economizar. É, terrível. A pessoa paga com a própria vida, né? E os familiares se caíam, enlutados, chateados, né? É.